Olá, eu sou o Milho, o Onca. Milho que hoje vai reagir a mais avaliações do iFood, que a maioria certeza que vai ser gente brigando e eu tenho uma teoria sobre isso. Porque o iFood é um aplicativo pra pedir comida. Quando as pessoas abrem ele, elas estão com fome. Ninguém com fome responde com paciência. Vamos ao vídeo. Milho, 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 Onca. Faz ou não faz sentido minha teoria, produção? Pois é. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho, Onca. Tem ainda o meu outro canal no YouTube, o FreakTV. Siga também a produção no Instagram. Agora, vamos às conversas. Pra começar, tem esse aqui, ó. Lixo, fiquei três horas esperando uma pizza e não recebi. No fim, colocaram o pedido como entregue. Não compro nunca mais e não recomendo que compre. Descaso total com cliente, atendimento péssimo. Que vergonha. Resposta. Olha, vou te falar uma coisa. Não sei quem você é, mas tenho provas que você pediu e não recebeu o pedido. Então, como assim? Eles estão confirmando que não recebeu, é isso? Então, esses seus comentários são mentirosos e falsos como você. Isso é um caso de polícia e vamos ver isso em breve. Como assim? Eles estão confirmando que a pessoa não recebeu. Não faz sentido nenhum. Comentário do Pedro. Parece que a galera da cozinha encaixou o hambúrguer nos glúteos. Todo pingando gordura, pão molhado. Uma coisa só. Tipo, um arquivo ponto raro. Tô agindo a pessoa correndo com pão nos glúteos. Descartáveis. Escolha 1 a 5. Não quero descartáveis. Sou da ecologia. Ideal pra quem tem colher em casa. Sim. Não sou obrigado a lavar louça. Colher descartável. E aí? Você é da ecologia? Não, obrigado a lavar louça. Catarina, não gostei do caldo. Tava muito estranho, muito doce. Caldo de cana de açúcar moído na hora é assim mesmo. Doce. Obrigado por comentar. Vocês acham que caldo de cana é tipo um suco que você moe a cana e taca açúcar lá dentro? Caldo de cana não é só moer a cana e tipo do jeito que sair, saiu? Como que a pessoa vai controlar o açúcar do caldo de cana? O Thiago, hambúrguer bom, porém veio um sachê com um líquido incolor estranho. E quando abri com a boca, senti um cheiro e um sabor muito forte e picante. Sabe o que é molho estragado? Thiago, nós enviamos um saquinho de álcool em gel por cliente. Por conta... Eita, por conta do micróbio. Esse líquido era nosso álcool. Um meio de proteção nossa com você, cliente. Quando tem contato com o motovol. Lamentamos, porém era pra higiene e não pra consumo. Gente, que perigo. Ainda bem que o cara não falou, não, quando eu comi, né, não ficou bom no lanche. Pelo menos aqui, aparentemente, ele só abriu o saquinho e aí escorreu na boca dele e achou ruim, mas... Olha o perigo. O Edilson falou aqui, ó, pedido gelado e atraso alto. KKKKKK, sério Edilson, seu milkshake chegou gelado. É a pandemia, o isolamento, estamos preocupados, amigo, você tá bem? Ó, vou reclamar aqui, ó. Meu milkshake chegou gelado, sorvete gelado, sabe? Nem consegui comer, doer o dente. Mas, ó, aqui, ó. A atendente poderia se controlar quando visse um homem. Meu marido foi fazer a retirada do pedido que estava no meu nome e ficou bastante desconfortável com a investida da atendente. Falando que um homem como ele não deveria estar casado. Acho que ela confundiu iFood com Tinder. Olha aí, gente. Olá, Esther, boa tarde. Pedimos mil desculpas por este ocorrido. É totalmente oposto à sua política da empresa. Queremos averiguar pra que isso não volte a ocorrer. Nem com você e nem com outros clientes. Gente, será que essa história é real? Será que o cara que não inventou, fala... Olha, eu não duvido de que o cara falou, não, a moça tá mandando em cima de mim e falou que eu não devia... Ah, eu não duvido, não duvido que seja mentira. O que é isso aqui? Pudim de cocô. Pudim de litiê. Sabor cocô. 5 em estoque. Feito em 23 de setembro. Por que foi feito isso? O pudim ou o cocô, né? Porque tem que ver também a validade do ingrediente. A carne deveria ser mais mole. Estava dura, não era filé. Oi, Marcelo, boa tarde e obrigado pelo retorno. Realmente não é filé mignon. É bife, conforme o nome do prato anunciado. Macio e sem gordura. Não adianta pedir banana esperando receber maçã. Beijos de luz. Quando a pessoa muda beijos de luz é porque ela tá muito pistola, né? Fala, beijos... Olha, beijos no seu coração, tá, querido? Beijos de luz. Quando a pessoa fala assim é que ela tá muito mordida por dentro. Querendo, né? Mandar a pessoa tomar em lugares que talvez ela não queira. Minha comida chegou derramada e com cabelo dentro. Embora o pessoal seja atencioso no atendimento. Porém, na mesma hora, vocês receberam uma quentinha cheia de baião. E nem era bem um cabelo, só um cilhozinho. Como assim? Como assim, mano? Ah, nem era um cabelo, cabelo. É só um cilhozinho, vai. Não importa. Não era um cabelo, era só um pentelho. Era desse tamanhinho assim. Pra você, o tamanho do cabelo na comida é importante? Praticamente só arroz. Tá bem servido, né? Já viu o preço do arroz? Não é sentido. Cara, tá certo aqui. Olha, esse aqui o que me impressiona é a qualidade do print que deram aqui, ó. Melhoras no tempero da carne suína. Vou pedir umas dicas... Eita! Vou pedir uma dica pra sua mãe. Hum, quem sabe ela não possa me ajudar como agradar um suíno reclamão. Que susto, achei que ia xingar a mãe do rapaz. Obrigado pela avaliação. Gente, as pessoas tão pistola. Do nada veio essa. Picolé de limão suíno. Picolé ao leite sabor limão suíno. Tem alguma parte do porco que é, tipo, de limão? Não faz sentido. Por que de limão suíno? O que a pessoa errou aqui? O que ela queria escrever? Siciliano, talvez? Não faz sentido confundir suíno com siciliano. Gente, tem algum limão que o nome parece suíno? Pedido veio incorreto. E pelos comentários é algo comum no restaurante. Resposta. Recalque. Não quero. Se não for igual da foto, não quero. Moça, se você não tem capacidade de interpretar um cardápio, a culpa não é nossa. Volta pra escola. Beijos. Tenha uma boa noite linda. Capacidade de interpretar cardápio volta pra escola. Em nenhum momento na escola eu tive aula de interpretação de cardápio. Você já teve? Comente aqui embaixo. Mas enfim, tudo bem que as imagens são meramente ilustrativas, não é mesmo? Vocês podem mandar uma foto do cardápio? Hã? Como assim? E aberto? Sim, até senti tudo. Mas por que tiraram a foto do cardápio e mandaram o cardápio fechado? Em que momento a pessoa que fez isso achou que tava fazendo a coisa certa? Porque pensou, não, o cliente quer uma foto do cardápio. Em nenhum momento ela pensou, pra que ele quer uma foto do cardápio? Deve ser o cardápio aberto. Não passou isso pela cabeça da pessoa? Não é possível. O Roberto falou aqui ó, pequeno pelo preço alto. Meu caro Roberto, você pediu um smash. Ele é pequeno. É assim mesmo. Sei que a maioria é acostumada com um xistudão de 10 reais dos cria. Sem lembrar que você comeu dois pelo preço de um. Então é aquela música do Zeca. Tem gente que vive chorando de barriga cheia. Olha o xistudão de 10 reais dos cria foi o melhor. Avaliação do pedido. A pizza tá mais gostosa que minha namorada. Excelente pizza. Muito bom. Espero que continue melhor. Não gostei do sabor do molho. O alho não tava crocante. Nossa, o Jacquin pediu o lanche. Não consegui sentir o sabor separado dos ingredientes. Parecia tudo uma coisa só. Não gostei. Vergonha da potência. Bom, na próxima enviaremos os ingredientes separados. Pra que você saboreie um de cada vez. Manda tudo isso num saquinho. Manda, sabe, um Marmiteczinho. Não precisa nem gastar o Marmitec de alumínio, papel alumínio. Pega aquele de isoporzinho que só fecha assim, ó. Taca os ingredientes dentro e fecha e manda. Demorou muito. E no açaí tinha mais açaí do que tudo. No açaí tinha mais açaí do que tudo. Não era gostosa. Igual você. Olha, não tem respeito. Quando a pessoa tá com fome, não tem respeito. Aliás, aqui o cara da restaurante não tá com fome. Quer dizer, pode estar também. Mas não se deve fazer isso, não é mesmo? Muito caro. Boa noite, Kailani. Se você que pagou 5 reais com os descontos do iFood achou caro. Acho melhor da próxima vez você ir na rua. Que vai ficar mais barato que isso. Ainda vai ter o conforto de estar fora da sua casa. Olha, a pessoa pagou 5 conto no lanche, mano. E achou caro. É isso mesmo? Quer dizer, eu não sei se é um lanche. Mas 5 conto. Uma comida 5 conto tá barato. Quer dizer, com uma bolacha, um biscoitinho tá caro. Mas não deve ser. Eles vão entregar também. Embalagem péssima. Fui pegar a coca. Tive que segurar com uma mão apenas. A parte inferior da embalagem abriu. E foram minhas espirras ao chão. Não recomendo. Desculpe. O motoqueiro chegou e falou do ocorrido. Porém, o senhor estava segurando um gato também no braço. Aí, segurar os três ficou um pouco difícil. O cara foi pegar um lanche com um gato no braço, mano. O gato ficou quietinho e esperando. O meu não ficaria. O meu ia ficar assim. Me solta, me solta, me solta. Ia derrubar também do mesmo jeito. O Jones, ó. Ser mais fiel à imagem que vocês trazem. O sanduíche que veio não parece nem um pouco com a da suposta imagem. Pelo preço, não vale a pena. Boa noite, Jones. Como já é do conhecimento de todos. Os consumidores. Todas as imagens são meramente ilustrativas. Portanto, o sanduíche verdadeiro ou ideal só existe no mundo das ideias. Segundo o Platão. O cara lançou essa, né, amor? Enquanto os outros são mimices. Ou seja, simulacro do simulacro. Portanto, cópia da cópia. É isso. O cara deu um platão na cara dele, assim... O lanche simulacro agora. Você comprou? Ok, agora temos o simulacro de lanche. Sem sal. Sem gosto de comida. Frango cru. Gostos do arroz estranho. Tem que melhorar muito, hein? Eita! Bora fechar essa bagaça. Melhor resposta. Olha, aqui o cara levou... Vamos fechar. Acabou. Com esse comentário, não dá pra continuar. Essas foram, então, as melhores... Melhores, piores. Avaliações do iPhone. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Assista a outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!